E eu queria saber sua opinião aí, num contexto geral sobre a vitória do Flamengo de ontem, até porque é um assunto que a gente de fato nem tem tanto para acrescentar, mas não deixa de ser um marco importante para a gente trazer aqui para a livezona, porque ontem não teve live normal, foi apenas pré-jogo e pós-jogo, então hoje, um dia depois, a gente consegue tentar ver de uma forma até um pouco mais tranquila esse desempenho do time B do Flamengo, que teve apenas uma coisa ruim ontem, que foi mais uma lesão do Daniel Cabral, que mal entrou, o volante entrou aos 41 minutos do segundo tempo, se não me falha a memória, e deixou o gramado aos 48, após cair sozinho num lance, ou seja, 7 minutos em campo, o Daniel Cabral, que luta tanto contra as lesões e tem futebol, o Daniel Cabral, e foi diagnosticado ali com um rompimento do ligamento cruzado, e ficará fora do Flamengo por menos, não por menos de oito meses, ou seja, o jovem Daniel Cabral, oito meses aí no mínimo fora no estaleiro do Flamengo ali, por conta dessa lesão no ligamento cruzado confirmada, e precisará passar por cirurgia. E aí, meu amigo Renan, quero saber a sua opinião aí sobre o jogo de ontem e também depois sobre o futuro do Daniel Cabral, o que você achava do Daniel Cabral, se você tinha a mesma visão que eu, de um jogador que tinha futuro, pelo menos com a bola nos pés, mas que, cara, infelizmente, eu torço para eu estar muito errado, mas infelizmente pela sequência absurda que o Cabral tem de lesão, eu acho que vai ser uma carreira infelizmente muito curta. É verdade, cara, vamos lá, vou falar primeiro do jogo, eu vou até usar uma, vou pegar uma colinha do Rolima, ele mandou aqui na Twitch, que na verdade o Dorival montou o time de acordo com as características dos jogadores, e foi bem isso mesmo, cara, foi bem isso que eu enxerguei. Eu acho que ia ser uma consequência, um reflexo natural a gente jogar mais pelas pontas, uma vez que a gente tinha dois laterais direitos em campo, ah, mas o Mateuzinho ele não jogou, ele não foi escalado na plataforma de jogo do Flamengo como um lateral, ele foi escalado como um volante ali, uma espécie de meia defensivo. Só que logo no início do jogo, sei lá, com 10 minutos teve um lance que o Mateuzinho e o Varela estavam lá na linha de fundo no mesmo lugar, um disputando bola com o adversário, a bola sobrou para um, sobrou para outro, e aí o Mateuzinho cruza para dentro da área e nasce um lance de perigo. A gente tinha Marinho também na direita, que também é um ponta, a gente tinha na esquerda o Cebolinha. O nosso lateral esquerdo também é um lateral que não joga por dentro, porque o Felipe Luiz não jogou, então jogou o Ayrton Lucas. O nosso centroavante, entre aspas, foi o Matheus França ali, porque não tinha centroavante. O Matheus França, ele é o meia, então como ele é o meia, ele vai se aproximar dos jogadores que estão ao redor dele para trocar passe. E como os jogadores que estão ao redor deles são pontas, eles vão estar na ponta. Então, naturalmente, o Flamengo ia jogar pelas pontas. Tanto que o armador do gol do Flamengo não foi o meia, foi um zagueiro que ocupou uma faixa de campo de meia, porque naturalmente os marcadores ali, os defensores vão marcar os caras que estão nas pontas, porque tem um monte de gente na ponta, vai sobrar espaço no meio, o zagueiro faz uma bola centrada dentro da área e um ponta entra na área e faz um gol de cabeça. Então, assim, e para resumir, até para a gente acelerar, para mim os grandes destaques do jogo ontem, foram os profissionais que mantiveram o nível do Flamengo. E aí, quando eu digo profissional, eu estou dizendo aqueles que não são moleques, não estou me referindo a ser time A ou time B. O Santos foi muito bem, o Fabrício Bruno tem jogado um futebol absurdo, me surpreendeu muito o Fabrício Bruno. O Varela, para mim, é o melhor lateral que a gente tem, porque para mim o Rodinei e o Matheusinho, eles se equivalem. Ambos atacam pelo fundo e têm uma dificuldade defensiva. E o Varela, não. O Varela foi o cara que conseguiu jogar com profundidade, soube jogar por dentro, teve, sei lá, quatro duelos e ganhou quase todos. Acho que de quatro duelos no chão ele ganhou três. E duelo aéreo, acho que ele ganhou um e perdeu outro. E quando precisou defender, o cara defendeu muito bem. Então, assim, ele é o cara que compreende plenamente os objetivos e as funções que um lateral deve cumprir. Então, para mim, os pontos positivos do Flamengo ontem foram Fabrício Bruno, Varela. Achei o Pablo melhor, muito melhor. Eu acho que aquele futebol do Pablo já condiz um pouco mais com o nível dele. E eu acho que ele precisa ser um cara muito... Exatamente. Para ele ser um cara muito grande, um cara que depende do aspecto físico, porque ele é um cara que vai para o choque e não perde, porque o cara é um trator. Então, ele precisa de um pouco mais de tempo de sequência para o futebol dele voltar a dar para ele também confiança de querer jogar melhor. Porque, às vezes, o jogador está com a perna um pouco presa ali, não é nem por questão física, é mais mental. O Ayrton Lucas, a gente já meio que já definiu que se o Flamengo puder fazer a compra dele, ele vai ser um bom futuro lateral esquerdo do Flamengo titular. Então, esses caras aí são os caras que chamaram mais atenção. E, para mim, o ponto mais positivo foi o João Gomes. O João Gomes foi o cara que foi para o confronto com o jogador mais forte fisicamente do Atlético Mineiro. Também é um jogador que não somente é o mais forte, mas ele é o que chama responsabilidade para o jogo, é o cara que tenta participar de tudo, porque ele é a estrela do time. E o João Gomes anulou o cara, a ponto do cara precisar mostrar a cara dele numa coletiva para ver se consegue trazer um pouco de atenção para ele. Então, para mim, isso resume o jogo. O Cebolinha, apesar do gol, eu ainda acho que ele está devendo, porque a gente sabe o futebol que ele tem, mas em 2022 não é o ano da gente cobrar isso dele. Ele ficou parado por muito tempo. Então, em 2023, a gente vai começar a cobrar um pouco mais dele. E sobre o Daniel Cabral, cara, é triste ver aquele lance, porque deu para ver nitidamente que foi um lance de ligamento na hora que ele pisa no chão e ele já é instantâneo. Quem já teve lesão no joelho, eu não tive nenhum rompimento de ligamento. Mas quando você tem uma lesão no joelho, é instantâneo. Você não pensa. Você sente a dor e as duas mãos imediatamente já vão ali para abraçar o joelho. Quando você sente alguma coisa de errado no joelho, porque você sente o joelho falciar, uma dor aguda, um estalo. E ali, na hora que ele cai, o Alan, do Atlético Mineiro, que está vindo até contra a câmera assim, ele olha para a cara do Daniel Cabral e ele já faz até uma cara de dor também, porque ele já se ligou que ali foi uma lesão que não é uma lesão comum. Ele já olhou e já sentiu a dor ali do colega de profissão. Cara, e assim, é um grande talento. É um grande talento. Ele até, sei lá, uns três anos atrás, ele era muito mais talentoso. Ele era muito mais visto do que o próprio João Gomes. que ontem foi o nosso principal jogador. Então, assim, é uma joia para a idade dele. Essas lesões consecutivas aí é muito ruim, porque ele vai perder aquela janela de juventude onde o mundo olha para ele, olha para o jogador jovem no Brasil, que é entre os 18 e 21. Então, ele, sei lá, passou uns dois, três anos aí sem poder ficar na vitrine do Flamengo. Então, para ele isso é ruim, né, cara? É muito ruim. No Flamengo, era uma das poucas oportunidades que ele ia ter de jogar. A gente mais cedo estava conversando aqui que se o Oscar eventualmente viesse para o Flamengo e fizesse uma função de volante, ele provavelmente teria dificuldade para jogar naquela função porque a gente tem gente muito boa ali. E ali era uma oportunidade para o Daniel Cabral mostrar o futebol dele e com cinco minutos o menino sentiu uma lesão grave. Espero que assim, espero que a recuperação dele seja o suficiente, o rápido o suficiente. Eu sei que isso é meio impossível, mas espero que a nossa, o nosso departamento médico ali consiga fazer um trabalho de excelentíssimo nível para botar ele pelo menos para jogar o Carioca, para ele não perder um ano inteiro de novo. E no Carioca jogar alguma coisa já, começar a aparecer, se mostrar disponível e eventualmente até começar a fazer parte do elenco profissional para esses momentos onde a gente vai poupar um titular ou outro. Obrigado.